Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia investiga se foi criminoso o incêndio que destruiu pelo menos 30 barracos em uma área de invasão no Nova Cidade, na zona norte da capital. Foi na noite dessa terça-feira, lá o corpo de um policial militar foi encontrado e três suspeitos do assassinato já foram identificados. Na invasão Buritizá, o cenário era de destruição e revolta. Dali dava para a gente ver tudo. Eu não sei identificar qual foi a polícia. Eles estavam todos encapuzados. Entraram na casa da minha filha, tiraram fogo. Depois da minha filha, entraram na minha. Estava chegando do trabalho, eu ia para a faculdade, quando eu vi tudo pegando fogo. Eu entrei dentro de casa, passei com a minha filha, mas a gente começava a tacar isso aqui. Isso aqui não é brinquedo não, isso aqui é bomba, granada. Eles não pararam de tacar. Eu peguei minha filha e saí correndo com a minha família. Eles não pararam de tacar bomba. Roupas, eletroeletrônicos, camas. Tudo foi consumido pelo fogo. Casas e igrejas foram incendiadas. Os moradores da invasão acusam policiais militares de terem ateado fogo nas casas depois que o corpo do soldado Paulo Portilho foi encontrado enterrado na tarde de ontem. O PM estava desaparecido desde a noite da última sexta-feira. Aqui na comunidade, pelo menos 30 barracos foram incendiados. E o que sobrou foram as cinzas. O clima por aqui ainda é de revolta. E os moradores, até o final da manhã desta quarta-feira, ainda aguardavam os órgãos de assistência social aqui da capital. Eu trabalho. Hoje eu estou com três dias que eu não vou trabalhar com isso tudo. Como é que eu vou sustentar minhas filhas? Isso é um prejuízo muito grande, não tem? Porque ontem eu tinha comprado quase 3 mil de mercadoria. Eu e minha mãe fomos lá em cima comprar. Porque é para eles fazerem isso aqui, ó. Pelo menos 30 famílias estão desabrigadas. Algumas passaram a noite na casa de parentes. E agora tentam recomeçar. O senhor se abrigou onde esta noite? Por aí, pelas carras dos outros. Como é que vai ser daqui para frente? Não sei. Os moradores reclamaram da demora do corpo de bombeiros em chegar ao local. Na verdade, fomos acionados às 18h38 e 18h50 chegou a primeira viatura. Em torno de 12 minutos. Não foi uma hora. O sistema de segurança pública abriu uma investigação para apurar as causas do sinistro. Vai ser instalada uma portaria para apurar esses fatos, né? Então, diante da portaria, a autoridade policial local, o DIP, vai empreender diligência, vai solicitar perícia a fim de se elucidar como ocorreu esse evento, né? O incêndio. Uma vez identificado o autor, se for policial militar, nós temos o nosso regulamento, nós temos o nosso código de processo penal militar, será feito isso sem nenhum problema. É como falado anteriormente, disse para os senhores, nós estamos agindo dentro da legalidade e vamos sempre buscar agir dentro da legalidade. Depois que o corpo do policial foi encontrado, a Polícia Civil disse que localizou uma testemunha que apontou seis moradores da invasão como sendo os autores do assassinato. Três deles, inclusive, já foram identificados. Trata-se de um homem identificado apenas como índio, este outro conhecido como Tabandido e Marcos Neves Serra, apontados como líderes do tráfico de drogas dentro da invasão. Quando foi localizado o corpo, nós já tínhamos alguns levantamentos de inteligência que davam conta de que ele teria ido num local atrás de um terreno, né, para comprar um terreno e lá ele foi identificado como policial e foi rendido por algumas pessoas, que já estão identificadas, parte delas, né, e executaram o local e enterraram. A polícia ainda encontrou um revólver calibre .38 enterrado no quintal da casa de uma mulher identificada como Priscila Cavalcante. Ela foi presa e vai responder por porte ilegal de arma de fogo. E nas zonas norte e sul da capital, nove pessoas foram presas. Foi durante a operação Capital Segura. A operação foi realizada simultaneamente em duas áreas da cidade. Nós estamos atuando em áreas críticas da cidade, que é zona norte e zona sul, trazendo, levando a tranquilidade à população, principalmente nas áreas de invasão. Na zona sul foram nove mandados de busca e apreensão e cinco pessoas presas nos bairros Colônia, Oliveira Machado e no Morro da Liberdade por Envolvimento com o Tráfico. Nosso objetivo é fazer o maior número de prisões, retirar das ruas a maior quantidade de drogas possível e tirar os indivíduos que praticam essa traficância e aí fuxigar, diminuir cada vez mais a atuação de tráfico de drogas na zona sul da capital. Já na zona norte, no conjunto Viver Melhor, no bairro Lagoa Azul, foram cumpridos onze mandados de busca e apreensão e quatro prisões também pelo tráfico de drogas. Três casos se destacaram. José Erlan Oliveira da Silva, apontado como um dos líderes do tráfico na área, William Venâncio Silva, também por envolvimento com o tráfico, e Luan Oliveira, que participou de um roubo em uma escola no Santo Etelvina. Trata-se de um catálogo diversificado de crimes na zona norte da cidade, que hoje nós entregamos à justiça a responsabilidade dos indivíduos que são os verdadeiros autores desses delitos. Este ano já foram realizadas três operações capital segura. Em todas é comum a apreensão de armas, drogas e dinheiro. E no final da noite desta terça-feira, foi encontrado no rio Tarumã Azul o corpo de José Carlos Rodrigues. Ele é a terceira vítima da colisão entre duas embarcações. O acidente foi no último domingo, perto da Marina do Davi, na zona oeste da capital. Ontem haviam sido achados pelos bombeiros os corpos de Eduardo Ramos Lopes e de Luiz Carlos Rodrigues de Souza. A Capitania dos Portos abriu um inquérito administrativo para apurar as causas das mortes. A onda de assaltos tem preocupado os funcionários e pacientes de unidades básicas de saúde e policlínicas. Só este ano já são 16 ocorrências registradas. São pelo menos 248 unidades básicas de saúde e policlínicas espalhadas por toda a capital. E nos últimos dois anos, elas viraram um alvo de criminosos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados 129 roubos e furtos nas UBS. Até maio deste ano, foram 16 ocorrências. Segundo a polícia, os criminosos sempre atuam no mesmo horário. Durante a madrugada, antes dos atendimentos ou durante a distribuição das senhas para as consultas médicas. O último caso de repercussão foi nesta policlínica na zona leste de Manaus. Dois homens disfarçados como pacientes entraram na unidade e no corredor anunciaram o assalto. Houve pânico dentro da policlínica. Duas pessoas desmaiaram. Ouvi muito grito aí, pessoal ficaram presos com aquele tumulto de gente. Foi horrível. 3h15 da tarde se o roubo. E aqui é toda hora, é de dia, de noite. Tomam moto, alunos vão passando aqui de noite, eles assaltam. Se a gente estiver por aqui, eles assaltam. Está horrível. Os moradores do São José e do entorno, que são atendidos na unidade, ainda sentem medo do crime se repetir. Medo, né? Medo que não dá. Ainda em 2017, esta UBS no Japiim também foi invadida por dois homens armados. Funcionários e pacientes foram feitos reféns e uma pessoa foi agredida. Os casos são investigados pelas delegacias das áreas onde foram registradas as ocorrências. Os funcionários que trabalham nessas UBS, primeiramente procurar o delegado de polícia, o chefe de investigação do local em que ocorreu o crime, para que possam fazer reconhecimento de pessoas, porque a maioria das vezes, esses criminosos atuam na área e são moradores da região. Procurada pela nossa equipe, a Secretaria Municipal de Saúde informou que providenciou um sistema de vigilância eletrônica terceirizado para reforçar a segurança nas UBS. Já em relação aos roubos e furtos nas policlínicas, a Suzano disse que os diretores das unidades são orientados a registrar boletim de ocorrência nas delegacias. Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco e agentes de saúde aqui na capital foram às ruas conversar com a população sobre a importância de parar de fumar. Aqui, a ideia foi alertar sobre os perigos do cigarro. Todo 31 de maio, a gente vai para as escolas, chega junto da comunidade, vai às ruas para procurar o fumante e perguntar se ele quer parar de fumar. Porque o uso do tabaco, o uso do cigarro, ele pode trazer como consequência o aparecimento de cerca de 50 doenças diferentes, para você ter ideia. É muito prejudicial à saúde. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, em todo o Brasil, morrem 6 milhões de pessoas por ano vítimas de doenças causadas pelo cigarro. Esses agentes de saúde fazem parte do Programa de Controle ao Tabagismo. O projeto ajuda muitas pessoas na luta contra o vício. Antes, Rose fumava 20 cigarros por dia. Hoje, a vida dela é bem diferente. Eu me sentia fedorenta, me sentia feia. Hoje eu me arrumo, hoje eu pinto meu cabelo. Coisas que eu não tinha vontade de fazer, porque meu dinheiro todo era para o cigarro. Os pacientes passam por seis sessões de terapias e consultas médicas. Cada grupo recebe um tratamento de três meses. Cerca de 1.200 fumantes já participaram do Programa de Controle ao Tabagismo aqui em Manaus. E olha que os resultados têm dado certo. A nossa média de cessação de fumar, ou seja, de fumantes que deixaram de fumar através do tratamento nos ambulatórios, é de 52%. Aqui as pessoas fizeram até o bafômetro do fumante. Este aparelho, que ao assoprar, aparece o nível de monóxido de carbono, um dos componentes do cigarro. Eliel fez o teste e como ele não fuma, deu negativo. E para quem não dá é alegria, como no meu caso, né? Felicidade apesar de eu não ser fumante, mas eu acho que os problemas de saúde não é só para quem é fumante, vem por outros meios, né? Agora, lembra da Rose? Como a diarista largou o cigarro há três anos, o teste também deu negativo. E ela acredita que para a pessoa se tornar fumante é uma questão de influência. Hoje meu filho fuma, minha filha não fuma, mas meu filho fuma. Então, eu creio que a culpa foi minha. Porque se eu não tivesse um fumante dentro de casa, ele jamais pensaria em fumar. É, mas hoje fumar não passa mais nem pelo pensamento dela. E as pessoas que querem se libertar desse vício, como a dona Rose, podem procurar qualquer policlínica ou UBS mais próxima de onde mora, para se informar sobre o projeto de controle ao tabagismo. Em Nova Olinda do Norte, a falta de um abatedouro adequado fez com que o Ministério Público fechasse os açougues da cidade. Isso deixou os comerciantes sem carne. Expositores vazios. O pouco de carne que ainda existe é bastante disputado pelos compradores. Isso porque fiscais da Vigilância em Saúde e da ADAF estiveram historiando os açougues de Nova Olinda do Norte. A determinação partiu do Ministério Público após presenciar diversas irregularidades no único abatedouro da cidade. Da forma que estava sendo feita, não é bom. Porque aí você assegura a qualidade do alimento que você leva para a sua casa, você vê a procedência, você vê como está sendo manuseado, como está sendo morto esse gado. Que há várias sequências aí de matança, né? E tem que ser da forma que realmente rege nas RDCs e nos parâmetros da saúde. Algumas denúncias a gente tem verificado que são carne vinda de sem precedência, né? Provavelmente deve ser abatido clandestinamente, vindo de um produtor aí que tenta cumprir todas as legislações que a agência de defesa agropecuária pede. E aí o cara vai lá, rouba, vai, vende no açougue e essa carne não passa para nenhuma inspeção. A preocupação maior nossa é com a população. Segundo a FVS, no município existem 22 açougues. Desses, apenas dois estão trabalhando dentro das normas dos órgãos de saúde. Os demais tiveram que ser fechados por apresentar algum tipo de irregularidade. Segundo o vice-presidente dos açougueiros, o prazo para adequar o abatedouro é de 90 dias. Enquanto isso, muitos açougues já fecharam suas portas por falta de produtos e demitiram funcionários. Deram prazo de 90 dias para funcionar o matadouro. Mas pelo que a gente está vendo, a nossa classe aqui dos açougues, até agora não teve uma iniciativa ainda no matadouro. Não teve nada ainda. Porque hoje já tem 58 famílias desempregadas aí. Este açougueiro teve que fechar seu estabelecimento por falta de carne na cidade. Segundo ele, o pouco de carne que ainda tem vem de Manaus. Mas o custo sai muito alto para chegar até aqui. Os pecuaristas que vêm do interior, que trazem o boi para vender para a gente. Tem pecuarista que vem aqui agora esse dia que está com o filho doente e não pode vender o boi por causa que está proibido. Para comprar um remédio para os filhos dele, entendeu? E outras coisas, aqui em Nova Olinda, o açougue hoje ele gera em torno de 350 mil por mês. A falta de carne nos açougues afetou também quem trabalha nas bancas de churrasco, que tiveram que se adaptar para não fechar o negócio. Eles procuram, mas não tem, né? Fazer o quê? Eles dizem que não tem, está fechado, não tem as condições. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.